O que? Então vamos repassar a segurança básica para churrascos. Que barulho é esse? Eu não sei, senhor. Na verdade, esse barulho esquisito está vindo daqui. Me desculpa, mas toda essa conversa de churrasco e linguiça, amigos, está me deixando com uma baita fome. Tente se concentrar, Cridlington, e pare de pensar em como as deliciosas belezinhas do Trevor vão ficar gostosas. Desculpa de novo. As linguiças já estão prontas, Trevor? Ainda não, Norman. Chegou muito cedo. Ainda não acendi o carvão. Ele está com muita fome. Oi, pessoal. Oi, Trevor. Eu vejo que você tem uma churrasqueira antiga. Eu prefiro usar uma churrasqueira a gás. Nossa! Olha só, parece uma nave espacial. Aposto que é tudo muito bonito. Mas você nunca vai ser o campeão do churrasco cozinhando com gás. Não deixa o mesmo gosto que a comida feita com carvão de verdade. Isso é verdade. O gosto é ainda melhor. Então, nunca faça churrasco dentro de casa. Onde mais não se deve fazer churrasco, Penny? Perto de mais de uma cerca ou prédio, senhor. Você pode aterrar fogo neles. Correto. Você não quer botar fogo nas suas... Linguiças cheias de sabor. Desculpa, senhor. Mas também o senhor só fica falando de linguiças. Bom, onde mais não devemos fazer churrasco, Sam? Nunca debaixo de uma árvore, senhor. Senão pode tacar fogo nela. Oh, correto. Olha só. Não dá pra superar um fogo de verdade, né? Mãe! Desculpe. Vem cá, Adilis. Não vai ter problemas como esse com a minha churrasqueira. Olha isso! Prontinho. Sem fumaça e prontinha pra cozinhar. Assim é bem melhor. Não se preocupe. A fumaça vai sumir logo. Uh, esses camarões graúdos estão bonitos. Mal posso esperar pra provar eles. Não se preocupe. Vão ficar prontos logo. Ah, mas que cheiro é esse? Linguiças, viu? Não dá pra superar o cheiro de linguiças cozinhando numa churrasqueira de verdade. Oh, Trevor. Talvez você seja o campeão do churrasco de Pontypandy. Quem aí quer experimentar meus camarões graúdos? Eles estão assados e prontos pra comer. Uh, isso foi rápido, Tom. Oh, sim. Muito gostosos. Hora da linguiça. Nossa! Esse é um grande potijão de gás. Algumas churrasqueiras usam gás em vez de carvão para cozinhar lindas e maravilhosas linguiças. Uh, gostei dessa batida. Uh, eu posso ensaiar minha música e consertar o vazamento tudo ao mesmo tempo. Uh, não posso esquecer o vazamento. Ai, nossa. Ai, agora é mais que um vazamento. Estou tentando lembrar o nome da música que eu quero cantar. Acho que tinha a palavra batata no nome. Não conheço nenhuma música sobre batatas. Ou então, batata é que cantou. Ai, eu não consigo achar meu tampão de borracha. Dei um tapinho, eu vou lugar. Uh, ha, ha! Uh, pronto. Agora, a maçaleta. Onde está a minha chave de penda, hein? Que barulho é esse? Muito bem, senhor. Já está pronto para começar o exercício? Socorro, me ajudem. Sou uma velhinha presa atrás de uma porta emperrada. Bom, certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar a senhora. Então, precisamos impedir que ela sinta pânico. Mas, acima de tudo, nós temos que nos manter calmos e fazer uma coisa de cada vez. Me desculpe, senhor. Não consigo entender você. Eu também não. Como eu estou me saindo? Muito bem, senhor. Mas o senhor está gritando muito alto. Eu sou uma velhinha em perigo em situação de emergência. É claro que estou gritando. Agora, parem de conversa e me salvem de uma vez. Já sei. Eu vou desligar a água no registro. Mas, onde é que fica esse registro, hein? Isso fica lá em cima. Já sei. Vou passar uma fita no cano. Eu posso usar o balde para tirar a água. Ah, não. Era para eu ter consertado isso antes. E agora eu estou preso aqui. Oi. O que está fazendo aqui? Você está encalhada, não está? É por isso que a sua mãe está te chamando. Mas não se preocupe. Eu vou te ajudar. A competição de pesca vai ter que esperar. Eu preciso chamar ajuda, Norman. Eu achei uma baleia. Ah, tá. E eu também acabei de pegar uma sereia. Desapegue e aceita, Mandy. Eu sou o rei das piscinas de pedra. Uou. Para que tanta pressa, Mandy? Eu descobri uma baleia na praia. O quê? Uma baleia de verdade na praia? Aham. Ela deve ter sido trazida pela maré alta. Temos que manter ela molhada e levar ela de volta para a água de algum jeito. Mas é enorme. Então vamos precisar de muita ajuda. Eu vou chamar o bombeiro C. Tudo bem, pessoal? Digam X. Oh, desculpe, Trevor. Uma baleia na praia? Encalhada? A Mandy achou uma baleia na praia. É melhor você ir para a praia, Sam. A gente vai precisar da Vênus para esse trabalho. Pode seguir a gente, Penny. Com certeza, Sam. Vamos ter que ser rápidos, Elvis. Uma baleia precisa ficar na água e não encalhada numa praia. Desculpe, Trevor. Mas um bombeiro nunca está de folga. A não ser que ele esteja... Ah, de folga. Que pena. Eu estava ansioso para tirar a foto de todo mundo. Não seria possível tirar algumas fotos do senhor chefe de quartel estilo? Bom, ahn... Tá. Imagino que umas fotos rápidas não estariam fora de questão. Vamos ver quantos que a Mandy conseguiu pegar. Fora a baleia? Uma estrela do mar e um caranguejo. É só isso. Ah, tubarão! O Sam chegou. Rápido, Sam. A gente tem que ajudar a baleia. Continua, Penny. É melhor você ir lá embaixo. Vai na frente, Mandy. Ai, tubara que a baleia esteja bem. Vocês têm certeza que isso não é um tubarão? Tenho. É uma baleia. E as baleias são criaturas gentis, Norman. É bem lá em cima. Sempre tem água pingando nos meus clientes. Não se preocupe, Dines. Eu cuido disso. Ah, oi, Sam. Está de folga, é? Ai, que inveja. Eu posso até estar de folga, mas eu tenho um dia muito ocupado pela frente. Primeiro eu tenho que cavar minha horta para semear. Depois preciso passar as roupas. E por fim, eu tenho que pintar minha porta da frente. Então como posso ajudar? Eu queria saber se você vende pincéis. Eu tenho os melhores pincéis em Ponte Pende. Venha comigo. Oi, bom dia. O que está fazendo, senhor? Um velho aviso do chefe do quartel, Cridlington. Mas o senhor não é tão velho assim. Eu quis dizer que é uma velha superstição, passada pelos anos. Quando um vento sopra do oeste, um bombeino não consegue descansar. Esteja avisado se for um dia de ventania, tem muito trabalho durante o dia. É, olha isso, é bem legal. Quando o vento sobrar, vindo do oeste, não esqueça de vestir o colete do agrete. Cridlington! Já não basta que o Sam está de folga. O resto de nós vai precisar trabalhar dobrado e estar preparado para um dia muito ocupado. Sim, senhor. Chefe do quartel Steel. Eu acho que este aqui vai servir direitinho. Oh, ótima escolha. Sara, então, eu ouvi você falar que vai passar a roupa hoje. Ah, é, eu vou. Pois eu tenho uma promoção de spray. Campos de primavera. Para passar a roupa e para deixá-la cheirosa também. Olha só isso. Oh, olha que maravilha, Sam. Sente o cheirinho. Oi, Sara. Vem comigo. Eu vou te mostrar uma coisa bem legal lá nos fundos da minha casa. Ah, tá bom. Então vem logo. Espera. Eu tenho que achar um lugar para deixar o níper. Oi, oi, oi. Sai! Ai, oi, oi. Ai, oi, oi. Verde do incêndio de Londres Socorro, me tirem daqui Aguenta firme aí, Mike Eu só preciso da escada Que maravilha Eles pararam? Isso funciona toda vez Obrigado, Dillys Voltou Você não acha que sou um bom pastor, Wally? Isso foi um sim ou um não? Desculpa, eu não sei falar ovelhês Para! Volta aqui! Cuidado com a estrada! Foi quase Se eu tivesse um cão pastor, eu podia rebanhar vocês Olha só, que ideia boa! Ele está fazendo um novo exercício de treinamento? Não O Elvis que está tentando curar o soluço dele Sam, eu sei que o radar é um ótimo cão de resgate Mas eu tenho certeza que ele seria um ótimo cão pastor também Infelizmente o radar só foi treinado para ser um cão de resgate, Norma Aposto que o radar pode fazer de tudo Ele é tão inteligente Então, funcionou ou não? É? Isso é genial! Obrigado, Sam Eu queria saber se posso levar o radar para dar uma voltinha comigo Mas é claro, Norma Aposto que ele vai adorar Só segura a guia dele quando tiver carro passando Não se preocupa Eu sei o que eu estou fazendo Até mais tarde Oi, Mandy Eu vou levar o radar para dar uma volta pelos pastos Eu vou pastorear um pouquinho com ele Você quer vir? Eu quero Deixa só eu perguntar para a mamãe Oi, Norman Tchau, até mais, querida Eu só vou dar um pulinho em Newtown para comprar lenha Mas e a porta do passageiro? Ela ainda está prendendo É Mas isso vai ter que esperar Eu conserto depois Eu acabei de decidir que vou ser um pastor quando eu crescer É por isso que eu trouxe o radar aqui comigo Porque ele vai ser o meu cão pastor O radar? Um cão pastor? Arrebanhar ovelhas não é a mesma coisa que resgatar pessoas? Ele vai conseguir e eu vou te mostrar Vamos lá, radar Você só precisa levar a Wally e a ovelhinha dela para aquele cercado bem ali Vai lá Vai Você sabe, ovelha, ovelha Corre atrás deles Assim É assim, tá vendo? É fácil O radar não está te entendendo Você tem que dar um...